Um japa pensou em viver como lobo e não deu outra, encomendou um traje super realista e realizou o sonho. O que você vai ver, vai lhe impressionar. O preço do sonho da transformação custou o olho da cara. Nada mais nada menos que convertendo para reais, o equivalente a 130 mil reais. Mas antes de mais nada, gostaria muito que você curta nosso canal, inscreva-se, e acione o sininho. Ajude a gente a crescer, o Notícias HFC. Limites não tem para a capacidade de um ser humano em sonhar e realizar os desejos mais profundos, a prova disso é a história desse japonês anônimo que decidiu viver, ter sua vida como um lobo. Como isso foi possível? Até mesmo porque até o momento os cientistas ainda não descobriram uma forma de transformar um ser humano em animal, ou vice-versa. O que ele fez? Encomendou o traje a uma empresa especializada que confeccionasse o traje sob medida. Para realizar o pedido bizarro do cliente, custou a empresa japonesa, ZT, 50 dias para o trabalho duro. O figurino foi feito de grandes análises como imagem de lobos reais, e trazendo assim, uma enorme perfeição. O preço ficou realmente o olho da cara, só uns 130 mil reais. Ele também contou de onde veio essa ideia. Por causa do meu amor por animais desde a infância e algumas fantasias realistas de animais aparecendo na TV, eu sonhava em ser assim um dia. Na prova final, fiquei maravilhado com o eu transformado no espelho. Foi um momento em que meu sonho se tornou realidade, escreveu o cliente, agradecendo pelo seu traje mega realista de homem lobo. Ele garante que vai ficar a maioria de seu tempo como lobo. Agora ele é realmente lobão, do Japão. Olha essa história de cachorro! Não foi a primeira vez que a empresa se deparou com pedidos bizarros de alguém querendo se transformar em um animal. No ano passado, outro rapaz fez um pedido para realizar o sonho de se transformar em um cachorro, e escolheu a raça Coli. A empresa trabalhou duro, e entregou o traje super realista sob medida, transformando o cliente pelo menos, com um figurino perfeito, fazendo o cliente ficar bastante satisfeito com o que viu e vestiu. O traje da raça Coli custou barato, nada mais, nada menos que 72 mil reais. Esse foi mais um Notícias HFC. Curta nosso canal, inscreva-se, e acione o sininho. Tchau, tchau.